Fala pessoal, voltamos pra mais um vídeo e que nostalgia, cara Eu recebi um comentário aqui no canal, do Túlio, procurando uma informação sobre o Bloodline E aí o cara, ah não, que eu tô jogando um negócio de hospital aqui e tal Não sei vocês, cara, mas boa parte dali da adolescência, infância, eu joguei muito dentro do meu hospital E aí eu falei, velho, que jogo de hospital é esse aí? O jogo é antigo, pessoal, mas cara, que nostalgia Então fica no vídeo aí pra vocês olharem essa pérola, velho Mas antes de começar o vídeo, pessoal, eu queria deixar um agradecimento especial aí para os nossos membros Pessoal que faz parte aí do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, hein Pode trocar figurinha lá durante o dia, beleza? Tem aqui do lado também o nosso QR Code do LivePix, caso você queira ajudar Caso você não possa ajudar com o LivePix, não possa se tornar membro, não esquece Deixa o like no vídeo, se inscreve, isso aí já ajuda a gente pra caramba, beleza? Então, vamos nessa Ó, aqui é o meu... minha tela, tipo, eu dei uma jogadinha ontem pra preparar pro vídeo pra vocês Você ficou offline por 10 horas e 42 minutos Durante esse tempo, o hospital recebeu 111 pacientes e curou 10 deles Pô, tô ferrado Só curei o maluco aqui, os dois não curei mais ninguém, ó Então aqui tem a minha experiência e o meu lucro Aí se eu assistir vídeo, eu aumento o lucro Se queimar uma geminha e tal, vamos reivindicar aqui O dinheiro e a experiência que você ganha aumentam Então tá rolando um evento aqui, certo? Eu comecei só, pessoal Eu fiz a... tinha uma grande... Essa sala está vazia agora, ela precisa de uma enfermeira Ih, a enfermeira abandonou, véi Caraca, brother Então vamos pegar aqui logo a enfermeira Não, eu tenho duas enfermeiras porque a abandonou Deve ter que descansar, né? Ah, ela tá descansando, ela aqui, ó Então deixa ela... na hora ela vem Então assim, no DMO, a clínica aqui era um gargalo Então o próprio jogo já pediu pra eu colocar duas aqui Pediu pra eu colocar duas desse diagnóstico geral, certo? E ele tá me pedindo alguma coisa aqui, ó Aprimorar a tecnologia da farmácia para o nível 2 Então tem a pesquisa aqui de farmácia É preciso um hospital de nível 13 pra fazer isso Então eu preciso evoluir meu hospital Então vamos ver o que a gente tem pra construir aqui Ó, a gente tem aqui o raio-x Raio-x é importante, pô Raio-x, vou botar coladinho aqui naquilo Ele já passa, né, aqui na porta A gente escolhe pra onde a gente quer a porta Eu quero a porta pra cá Ele vai construir em 4 minutos Tem mais alguma coisa aqui pra gente construir, né? Aqui, raio-x tratamento Farmácia, injeção Pô, injeção é barril, véi É, mas ele não deixa eu fazer duas construções ao mesmo tempo Aqui tem um saquinho de dinheiro Você pegou, ó Tava na caixa o dinheiro, ó, que legal Aqui a sala de descanso deles O carinha tá jogando ali Esse aqui é o faxineiro, viu? Esse alienígena aqui é o faxineiro Ó, faxineiro Pô, tá sujo Ah, não dá pra mandar ele limpar, né? Nos outros jogos tinha aquele negócio de mandar o cara limpar Esses objetos aqui que vocês estão vendo Tudo solto, florzinha Esse aquecedor aqui Esse negócio é porque o jogo pede pra colocar E como eu não tinha ainda uma coisa arrumada Eu soltei aí mesmo Deixa eu ver aqui o banheiro Eu não fiz ainda Ah, banheiro tem que fazer, cara Pera aí, não pode construir ao mesmo tempo, véi Sacanagem Eu acho que decoração pode, né? Runas É questão de motivação e tal Aqui eu quero os banquinhos aqui, ó Banquinho importante Vai esperar o médico aqui, né, véi? Aqui é importante Ou aqui que não dá pra colocar Eu vou botar um só aqui Um aqui E um do lado de cá Aí aqui eu coloco mais Um, dois, três, quatro Banquinho importante Pessoal, senta aí Deixa eu ver se tem alguma coisa Tá dois minutos e trinta e três ali Aqui ele categoriza Não quero deixar como tudo Então, deixa ele terminar de construir ali Ó, aqui nesse painelzinho aqui A gente tem a missão diária Então eu já cumpri as duas Ela nem aparece, certo? Recebeu oitenta e três pacientes Então, durante o dia aqui Eu tenho essa missão Aqui nesse menu, galera A gente tem, ó O construir Pra construir novas salas A gente acabou de ver O recrutar Aqui onde você contrata Se você quiser contratar Enfermeira, médico, faxineiro É um robozinho Ó a cara desse faxineiro aqui Esse aqui faz um correr E funcionários aqui Você vê seu quadro funcionário Então eu tenho um faxineiro Tenho duas enfermeiras E tenho quatro médicos Provavelmente quando a sala Ficar pronta aqui Eu vou precisar de mais um médico Ó, isso aqui De acordo com os resultados diagnósticos Os médicos sugerem que você Construa um raio-x Vou construir isso agora Já tá aqui Já tá sendo construído, meu amigão Então tem essas As doenças aqui são muito doidas Não sei se eu consigo encontrar Deixa eu clicar em algum paciente Doença, toque Transferir, fila, CTI Mandar para Tem algumas opções Que a gente precisa aprender Mas ela já passou no médico Já passou no diagnóstico Ela precisa ir pro raio-x Só que o raio-x não tá pronto ainda Depois ela vai voltar pro médico Pra tomar uma injeção Aí prova Depois do raio-x A gente já tem que tacar A sala de injeção aqui Vamos ver Esse aqui saiu feliz O paciente tá curado Muito bem Esse aqui Pô, o faxineiro que tá devagar O faxineiro tá cheio de lixo aí Ó, 13 segundos Ele vai pedir o quê? Dois diamantes Vamos completar logo isso aqui Completamos Ele vai pedir agora o médico Então vamos contratar aqui o médico Eu tenho habilidade 10 Habilidade 10 Habilidade 5 Pelo mesmo preço? Não Carisma menos 2 Aqui habilidade mesmo preço Habilidade 10 Com um pouquinho de carisma Mesma eficiência Só tem um pouquinho menos de energia Esse aqui tem Ó, esse aqui tem 5 diamantes A habilidade pra mim É mais importante Então eu jogo o cara aí Raio-x agora já tá funcionando Vamos colocar os banquinhos ali na porta dele É loja mesmo Colocar aqui o banquinho aqui pra galera esperar aqui Três banquinhos tá bom demais E agora a sala de injeção Sala de injeção Então eu tô botando os tratamentos Tudo aqui ó Raio-x Esse tratamento muito doido aqui Botei pra cá Aqui a gente já coloca até os banquinhos logo também pra ele aqui ó Eu vou botar a porta pra cá né Então eu já boto aqui ó 1, 2, 3, 4, 5 Bom demais 5 banquinhos Chegou uma carta aqui? Não Então pessoal Ó, a missão diária Apareceu mais um aqui Use propagandas para atrair presidente Use propagandas para atrair mais pacientes Tem isso também Mas cadê a propaganda? Conclua estágio Curou 100 pacientes Não, tô faltando Tô com 31 Aqui a gente tem o carrinho do anúncio Ó, os vídeos Novo paciente Invisibilidade Os pacientes morrerão se você falhar em curá-los a tempo Então aqui tem que curar rápido Então o nosso diamante aqui O nome do hospital HGE Paciente atual Status ecológico ruim Status de calor ruim Então eu tenho que melhorar aqui as coisas né Vou fazer uma mudança aqui desse aquecedor né Pra ficar melhor Botar ele aqui Pega essa planta também Botar aqui Vamos completar aqui também pessoal Logo Completamos ali A gente precisa de uma enfermeira Tá vendo? Então vamos recrutar Agora a gente vai contratar um enfermeiro Habilidade 15 Habilidade 15 Carisma 5 Carisma 2 Eficiência 012 Vou contratar essa daqui Pronto Já temos Já estamos funcionando O cara tá pedindo banheiro já Imaginei né Que ia ser necessário isso aí Vamos fazer o banheiro Pô aqui não dá outro raio-x Eu queria botar o banheiro em outra ala Mas não tô vendo jeito não Vou botar escondidinho aqui o banheiro Botar a porta pra cá Pronto O banheiro sendo construído E aqui o pessoal vai tomar injeção Boa injeção mecanizada aqui O jogo não tem zoom Então o visual que você vai ver Esse aqui isométrico mesmo Certo? Isso é super estranho Alguns pacientes não conseguem segurar o cocô Por muito tempo Construo o banheiro agora Tô fazendo já isso meu amigo Então tem esse lado pastelão aqui Cara Pra mim foi muita nostalgia galera Porra Porra Demi hospital Joguei muito E tá aí pra vocês Joguinho bacana Vou deixar no celular esse jogo Velho Tipo Caso do Albus não mesmo Vocês viram que tem o ganho off ali É um idol né Digamos assim Tá em português Eu tinha visto esse jogo Antigamente Mas em inglês E deixei passar Quando o Tully me falou Eu disse que tava traduzido Eu falei Não tenho que ver isso aqui Porque cara Muita nostalgia Então tá aí pessoal Espero que vocês gostem Caso alguém esteja brincando Ou queira brincar aqui Solta nos comentários A gente vai se falando Se for o caso Até a gente abre uma área Lá no discord Beleza Então é isso Até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí